É Natal, é Natal, cantei, é Natal. A todos vou falar, que há muito tempo atrás, nasceu o rei salvador, que veio trazer a paz, a forma que ele traz, em todo mundo aqui. E hoje eu vou comemorar, cantando esta canção, é rock, baby. É Natal, é Natal, vamos hoje cantar. Já nasceu o rei salvador, que há muito tempo atrás, é Natal, é Natal, vamos hoje cantar. Já nasceu o rei salvador, que há muito tempo atrás, é Natal, é Natal, é Natal. Já nasceu o rei salvador, que há muito tempo atrás, é Natal. 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 É, meus amigos, aqui só tem musicão, só tem música boa. E tem música para tudo que é tipo de gosto, música de tudo que é estilo. Agora nós selecionamos uma música para os amantes da música clássica. Essa canção foi interpretada por uma das maiores sopranas do Brasil. Vamos ouvir. O Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou, o Dato chegou. Dato chegou, o Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou, o Dato chegou. O Dato chegou, o Dato chegou.